Tô na Marginal, tô de BM Beats, muita beats, nada é ama É da Benz mesmo que eu vou Ela já chamou, apanho o primeiro voo Tô na Marginal, tô de BM Beats, muita beats, nada é ama É da Benz mesmo que eu vou Ela já chamou, Beamer 2021 Waze marca sul Teto aberto pra ver céu azul A 200 na A1, pra agenda urban Antes de chegar ao sul É que eu já passei mal Agora prega fundo, prega até o final Agora viro normal Ver tudo o que eu sonhei se tornando real É que eu já passei mal Agora prega fundo, prega até o final Agora viro normal Ela cantar o refrão e dizer que tô viral Ei, ei, tô na Marginal, tô de BM Beats, muita beats, nada é ama É da Benz mesmo que eu vou Ela já chamou, apanho o primeiro voo Tô na Marginal, tô de BM Beats, muita beats, nada é ama É da Benz mesmo que eu vou Ela já chamou, apanho o primeiro voo Cinco mil é pouco, eu sei Mas é só o que eu carrego de corrente Alguns zeros na minha conta deixam o eixo ridente Tô a viver o oposto do que vivi antigamente Faço o meu horário, sou independente Se lá jogar é claro que é de marca quente Se eu tô no palco tudo fica diferente Ela diz que me ama, mas eu sei que mente É que eu já passei mal Agora prega fundo, prega até o final Agora vira o normal Ver tudo o que eu sonhei se tornando real É que eu já passei mal Agora prega fundo, prega até o final Agora vira o normal Ela cantar o refrão e dizer que tô viral Tô na Marginal, tô de BM Beats, muita beats, nada é ama É da Benz mesmo que eu vou Ela já chamou, apanho o primeiro voo Tô na Marginal, tô de BM Beats, muita beats, nada é ama É da Benz mesmo que eu vou Ela já chamou, apanho o primeiro voo Tô na Marginal, tô de BM Beats, muita beats, nada é ama É da Benz mesmo que eu vou Ela já chamou, apanho o primeiro voo Tô na Marginal, tô de BM Beats, muita beats, nada é ama É da Benz mesmo que eu vou Ela já chamou Obrigado.